Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular. Gente, hoje eu estou com mais uma dica para vocês. Eu vou ensinar para vocês como desativar o Talkback, tá? Se o seu aparelho está ativado aí, a acessibilidade, eu vou estar ensinando para você como desativar e como você vai conseguir estar usando o seu aparelho para fazer a desativação, tá? Quando está ativado aí, você vai clicar em qualquer lugar. Atenção, botão, toque duas vezes para abrir a bandeja do aplicativo. Aí você vai ouvir essa vozinha chata que você não vai conseguir aí desativar. Então é o seguinte, galerinha, você vai usar dois dedos, tá? Para fazer qualquer coisa que você quiser e não aparece, você vai utilizar dois dedos. E você vai entrar nas configurações utilizando dois dedos, tá? Se você clicar com o dedo só, você vai clicar uma vez para selecionar. Duas vezes para poder abrir o aplicativo, tá? Então aqui é o seguinte, ó, uma vez seleciona, tá? Duas vezes você abre a configuração. Eu vou abaixar aqui o volume porque essa vozinha aqui é tão chata que ela irrita tanto a pessoa que a pessoa fica sem saber o que fazer aí. É, mas não é a campanha que eu quero que fique silenciosa, é a voz dessa matraquinha aqui. Então vamos lá. Opa! Aqui eu vou abaixar um pouco o volume aqui, ó. Para a gente não ouvir tanto aí a voz dela, tá? Então, pronto, já abaixei um pouco. E aqui é o seguinte, ó. Igual eu expliquei para vocês. Ou você pode utilizar dois dedos. Clicou com dois dedos, já vai direto, tá? Se você for usar um dedo só, você clica para ele ficar azulzinho para ele selecionar e duas vezes vai abrir o aplicativo. Então, uma vez selecionou, duas vezes vai abrir a configuração. Abriu a configuração, você vai descer com dois dedos, ó, tá? Sempre utiliza dois dedos para você poder fazer o movimento, senão você não vai conseguir desativar aí a acessibilidade. Aí você vai descer, tá? E vai até acessibilidade, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é o J7, tá? E serve para J5, serve J3, serve para outros aparelhos aí. Então você clica com dois dedos em cima de acessibilidade. Vai abrir aí a acessibilidade, tá? Como vocês podem ver, lá em cima está escrito acessibilidade. Aqui embaixo está escrito, ó, Talkback ativado. Clica em cima uma vez para selecionar, duas vezes para abrir. E aqui é a mesma coisa, você vai clicar aqui em cima para desativar ele uma vez. Selecionou, dois toques, vai pedir para desativar. De novo, selecionou, noquei, dois toques, desativou. Aqui é o seguinte, galerinha, é bem fácil, tá? Aí já voltou ao normal, desativou Talkback, você já tira essa vozinha chata utilizando dois dedos, ou então uma vez para selecionar e duas vezes para poder abrir o aplicativo. É bem fácil, tá? Não tem segredo nenhum, qualquer pessoa vai conseguir estar fazendo. Fica a dica para você. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.